Pois é, Mário César, mais uma vez, boa tarde pra você e para todos que acompanham o Patrulha. Este homem, né, que foi identificado já, né, ele já possuía mandados de prisão em aberto. Já era procurado pela polícia e também pela própria justiça. Ele estava de posse de um espigar da calibre 12, quando foi surpreendido, né, pelos policiais do 12º Batalhão, por volta às 5 horas da manhã de hoje. Eles tentaram abordar este homem, né, que já foi identificado, como eu já falei, como sendo Alexandre Nogueira de Souza, de 35 anos, mais conhecido como Pitu. Ele possuía dois mandados de prisão e no momento que os policiais realizavam a abordagem, ele atirou, usando esta espigar da calibre 12, contra a guarnição, contra a equipe da polícia militar. Imediatamente, obviamente, diante dessa ameaça, né, dessa grave ameaça, injusta ameaça, os policiais atiraram de volta, né, se defendendo e ele foi atingido, atingido e levado para o hospital da cidade de Serra do Mel, onde acabou morrendo. Ele não resistiu aos ferimentos. Alexandre Nogueira de Souza, de 35 anos de idade. A polícia acredita que, de posse de uma arma de fogo de grosso calibre, meu amigo Mário, ele poderia estar planejando realizar algum assalto, ou até mesmo algum assassinato naquela região de Serra do Mel, até porque ele já era uma pessoa bastante conhecida da polícia e também da justiça. Alexandre Nogueira de Souza, de 35 anos de idade, mais conhecido como Pitu, tinha dois mandatos de prisão e atirou contra a polícia. Acabou levando a pior. Mário, daqui a pouco eu volto aqui da Polícia Rodoviária Federal para trazermos informações sobre a operação deste feriadão que teremos aí, né, hoje, dia, amanhã, domingo e também segunda-feira, como vai ser o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Eu volto já, Mário.